Nós vamos dia 30, dia 30 ou dia 4, saberemos quem é o vice, porque nós estamos trabalhando a base de pesquisa, a pesquisa é que vai dizer quem será o vice, mas eu acredito que nós temos aí um vice já, mas eu vou me reservar assim o direito de falar agora quem é o nosso vice, mas tem um vice. A pré-candidatura o senhor já está confirmado? Ah, a pré-candidatura sim, já está confirmado. Você está contente com os resultados que tem aparecido nas pesquisas? Eu na verdade, eu fiz uma pesquisa muito interna, uma pesquisa científica, em julho nós vamos fazer uma pesquisa verdadeira, na pesquisa científica que eu fiz, interno, está bem, nós não lançamos ainda a pré-candidatura e está bem, esperamos aí que os resultados venham um pouco melhor depois que decidimos. Agora tem aí a média de 36 a 40% de pessoas que estão indecisos. Essas pessoas que estão indecisos vão analisar as propostas de cada um, tanto do lado da situação como do lado de oposição e vão analisar a proposta de cada um, porque quem é de direita já sabe em quem vai votar, quem é de esquerda, centro-esquerda já sabe em quem vai votar, como nós fazemos parte do centro, então a gente está aí nesse, nessa, como eu diria o nome, não faltou a memória, mas estamos confortados de não ser nem de ultra-direita e nem de ultra-esquerda. Agora, Carlos, como surgiu esta ideia de lançar-te como precandidato na prefeitura de Ponta Paraná? Rapaz, nós tivemos uma impugnação política e tivemos em Ponta Paraná quase 6 mil votos, 6 mil votos, sem sequer fazer uma reunião aqui. Fizemos só o dia do lançamento da minha candidatura a deputado federal em 2022 e depois não fizemos mais nada, simplesmente o pessoal nosso andando por lacalho, pela rua e eles fizeram um excelente trabalho. Eu não tive uma reunião em bairro nenhum, porque eu estava 45 dias antes da eleição, eu perdi de certa forma a motivação, porque nós estávamos embalados a nível de estado e Ponta Paraná e Dourado seria assim, a chegada, nos últimos 20, 30 dias, é o dia de chegada. Então, teremos a certeza que seríamos eleitos como deputado federal. Aí veio essa impugnação de um ato tão pequeno e deram uma pena tão grande. Mas o jogo da política é assim, não adianta eu ficar aqui reclamando, ir para cima, nós recorremos da decisão, estamos aí aguardando a decisão, mas, como o Delcídio do Amaral, como o Eduardo Cunha e outros, tem que motivar e ser candidato. Aí provoca a situação para novo julgamento de novo. E eu acredito que o bom senso e a verdade vai sempre prevalecer. Carlos Bernardo, confia na sua proposta para a comunidade de Ponta Paraná? Rapaz, eu vou te falar, como eu conheço muito sobre a vida e conheço muito sobre cidades e etc., Ponta Paraná estão fazendo muito, mas tem muita coisa que falta para fazer. E nós vamos fazer promessas do que não vamos poder cumprir, mas se der certo a pré-candidatura que vai dar certo, e depois se der certo também uma eleição aí garantida, eu vou te falar, tem muita coisa que vai mudar para melhor do povo aqui da fronteira. Carlos, hoje você está afilado no PDT, já tem conversa para coligações aqui em Ponta Paraná? Tem, tem conversa para coligação, não posso, eu quero me reservar esse direito até, vocês vão ser os primeiros a saber, mas eu vou me reservar o direito até lá pelo dia 30, dia 20, dia 2, por aí, que é a hora que a gente vai soltar o time a campo. Nós já temos, estamos conversando com vários partidos, recebemos apoio de algumas lideranças, tem liderança forte que está surgindo bem na pesquisa, que vem com a gente, eu acredito que nós vamos fazer um bom trabalho. Vergonha, nós não vamos passar, vocês podem ter certeza disso. Como é que está a sua capa de vereadores, de pré-candidatos a vereadores? Nós temos hoje, a busca, o objetivo é pelo menos dois, o objetivo principal, mas nós temos um time, o PDT está montado, o PDT pode sair com chapa pura, candidato a prefeito, vice e candidatos a vereador que tem, então nós somos preparados já, preparamos o partido para isso.